Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui numa quinta-feira, dia 19 de janeiro, eu estou na ponte Rio Niterói, indo do Rio para Niterói, onde eu vou fazer uma palestra agora de 19 horas do grupo Politicamente Incorreto. Vamos ver aqui o pessoal que está chegando e aí a gente acabou de ter aqui uma notícia que a gente não sabe ainda, não tem a confirmação, o que a gente soube é que caiu um avião de pequeno porte no Rio de Janeiro, perto de Paraty, não sabe ainda se tem vítimas, tinha quatro pessoas na aeronave e o que a gente está vendo aqui, que já parece confirmado pelo STF, é que o ministro Teori Zavascki, relator do processo da Lava Jato, estava na lista dos passageiros, não foi ainda confirmado se ele estava dentro do avião, apenas o nome dele na lista de passageiros, oi Ronaldo Gonzaga, o pessoal que está chegando, Marlene Monroe, gente, compartilha esse vídeo aqui já para mais pessoas acompanharem, e oi Sérgio, oi Joana Dark, a gente não sabe de nada ainda, Joana, é muito cedo para a gente tomar qualquer conclusão, tirar qualquer conclusão, o que a gente sabe? Caiu um avião de pequeno porte que saiu de São Paulo para o Rio, o que a gente sabe? O nome do ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato, estava dentro do nome dos passageiros, estava na lista de passageiros, não temos confirmação se o ministro estava realmente no avião, e não temos confirmação se há vítimas, tá? A equipe do corpo de bombeiros está trabalhando no resgate, nós não sabemos de nada ainda, gente, essa notícia é muito precipitada, eu estou passando para vocês assim que eu recebi, tá? Então é muito triste, claro, porque de qualquer forma caiu um avião e pessoas estavam lá dentro, e a gente não sabe ainda o que aconteceu, o tempo hoje no Rio virou, está um tempinho fechado, em Paraty chovia muito, e esse avião de pequeno porte, o Leandro de Olim está dizendo que três corpos já foram encontrados, o antagonista já confirmou, o filho dele já confirmou que ele estava no avião, ai meu Deus, nossa, caramba, gente, imagina o que isso vai gerar nesse momento, meu Deus, é muito triste, né, é muito triste, qualquer acidente de avião, pessoas morrendo, mas nesse momento com uma impossível, uma coisa política como essa, uma tragédia dessa envolvendo aí o processo da Lava Jato, a Ana Gonçalves também está dizendo que já está confirmado, meu Deus, gente, vou pedir para vocês curtirem, compartilharem esse vídeo, um avião de pequeno porte, o ministro Teoriza Vaz, que agora já confirmado estava no avião, três corpos encontrados, não sei se um desses corpos seria ou não do ministro, Jefferson, tudo bom, meu amigo, chegando, Lucinha, Bau, oi pessoal, estamos aqui compartilhando essa notícia que pega todo mundo, de surpresa e que o ministro Teori Zavascki, quem entrou aqui como Guia Kisses, Jefferson, entrou, coloca o nome, foi Sowey, não, Sowey não está nessa página, Valéria, quem foi que entrou aqui? Gente, já está muita gente aqui falando em queima de arquivos, o Toffoli vai assumir a Operação Lava Jato? Nem pensar uma coisa dessa, o Toffoli não pode assumir a Operação Lava Jato, completamente não, né, completamente não, se o Toffoli, se eles forem dar a Operação Lava Jato para o Toffoli, é o caso de todo mundo ir para a Porta do Supremo, o povo todo ir para a rua, imagina se pode um negócio desse, mas, gente, é um susto muito grande isso, né, a gente fica sem saber o que pensar, a gente fica, gente, eu recebi uma ligação por isso que deve ter pausado aí, mas já estou de volta, muito estranho, né, gente, é, bom, é isso, é, Jefferson Oliveira sabendo agora, pessoal, vamos ficar de olho aí no noticiário, ver o que acontece, mas, é, eu não sei ainda quem, estão me perguntando quem assume, gente, não sei de nada, nós estamos sabendo nesse minuto de uma notícia trágica, né, trágica, o ministro Teori Zavascki estava no avião que caiu em Paraty, então nós estamos já...